Aia, me dai bem, é a dança do chifrudo, é a Mas que porra é essa? De onde vai esse balde cheio de camarões? Isto não ser camarões, isto ser meus filos girinos Saposilla saposilla aia Outra vez essa zila idiota Tire já essas porcarias da minha cozinha Filos girinos de saposilla não serem porcarias Saposilla sangada Qualquer coisa que venha de zilas é porcarias sim Saposilla sangada Oh, nossa, que medo Filos girinos darem um jeito em criatura azul esquisita Saposilla saposilla aia Oh, claro, esses peixes estranhos vão dar um jeito em mim, não me faça rir E então? Ainda estou esperando esses girinos darem um jeito em Mas que porra é essa? Socorro! Saposilla saposilla aia Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí